Da rainha que eu pus lá, mataram. Eu estava com o vidro, eu estava a ver tudo, mataram a própria rainha. Quando acabaram a matar, eu disse assim, bom, não aceitaram esta. Nesse momento entrou outra voando para lá. E esta ficou a rainha. Fiquei com três colônias. Entretanto, houve confusão com a enxameagem. Não sei o que aconteceu, as abelhas estavam no outro ninho, que eu não sei onde é que estava, regressou tudo em massa. Ao regressarem em massa, enfiaram-se nas três colônias. E aquilo ficou um bocado confuso. E então, perdi uma colônia, e ficaram outra vez a mãe e filha. E no ano seguinte, voltei a ter mais. Pronto, essa situação de enxameagem e absorção, é uma coisa natural na própria espécie. Agora, se ocorrem espécies diferentes, é porque o processo é o mesmo. Há qualquer coisa, se acontecem na mesma espécie, se outras, uma espécie diferente vai ajudar a outra e faz a mesma coisa, a gente não pode dizer que é maldade ou a intenção da mais forte dominar. Geralmente, a mais forte é a que estabiliza a mais fraca, é que tem mais facilidade. Olha, vejam aqui a confusão. Naquelas duas colmeias, foram encontradas rainhas de uma e rainhas de outra, virgens, misturadas. Não foram só as abelhas, também foram as rainhas virgens, que foram, tanto para comer rufiventres, como a melipona escutelares. E, de uma cor está a rainha de uma e de uma cor amarela está a rainha de outra. Então, para que é que serve a comunidade de colónias? A comunidade de colónias é uma realidade para bem de toda a comunidade, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, no Nordeste, o Monsenhor Humberto dizia que as suas abelhas, de vez em quando, ficavam doidas e havia colónias que saqueavam outras. Por que será? Lá no Nordeste, se tiver muitas abelhas juntas, é preciso muita comida na natureza para alimentar aquela comunidade. Se a comunidade percebe que há falta de comida na natureza, se não houver redução das colónias, aquilo morre tudo. Então, o que acontece? As colónias principais, as mais fortes, vão absorver as colónias mais fracas, para poder sobreviver à comunidade. Quando houver fartura de comida, aí começa a haver outra vez a enxameagem para a comunidade expandir. Portanto, a comunidade de colónias é uma realidade que contrai e expande. Também se pode fazer a comunidade de colónias de espécies diferentes. Até é bom isso, para quê? Para que umas possam proteger outras, de ataques, por exemplo, da Iratim, ou outras coisas. Porque umas detectam primeiro a Iratim, avisam, as outras percebem-se que elas estão na área e começam a reagir a um plano de defesa. Aqui está o ritual de postura de uma escapa-trigona. A obreira a pôr comida dentro da cela. A rainha a examinar. Geralmente põe o bafo dentro da cela. Aí uma operária põe um ovo trófico. O ovo trófico pode ser redondo, como está ali a ver. E colocado na borda da cela. A rainha come o ovo trófico, coloca o bafo dentro e coloca o ovo dela. Se numa cela for uma operária a pôr um ovo, isto aqui é uma obreira-reinha. E está a pôr o ovo fértil de macho. E um minuto ela passa. Sim, sim. Então, a rainha pode estar a pôr ovos numas celas e várias obreiras, rainhas, a colocar em outras celas. Sem diferença da rainha. Inclusive eu já vi a rainha mandar fazer as celas, mandar encher as celas e não participar na postura. Quem vai pôr os ovos são as operárias. Este aqui é um ovo comprido, mas colocado na borda da cela. É outro ovo trófico. Então, temos pelo menos dois tipos de ovos tróficos. Um, parecido com o ovo fértil e outro, redondo. Isso também acontece nas formigas. O ovo fértil é geralmente colocado no centro do alimento. Aqui temos outra situação. Dois ovos. Dois ovos. O que é que aconteceu? A rainha fez o ritual dela. Colocou o ovo dela. E depois, logo a seguir, vem uma operária rainha e coloca o ovo dela, antes de fechar a cela. O que é que acontece nesta cela? O ovo não fecundado nasce primeiro e a larva do macho devora o ovo da rainha. Pronto, daquela cela vai nascer um macho. Porque o ovo de fêmea foi devorado. Eu ouvi dizer, tira uma dúvida, eu ouvi dizer que o ovo até a explosão, 21 dias, 21 dias a operária trabalha interna... Não, 21 dias em Apis. Sim, Apis. E em Apis? Sim. 21, 21 e 21? Não, 21 em operária de Apis, 24 é de Jango, 16 de Rainha, em Apis. Em Malassaia, será a volta de 37 a Rainha, a volta de 40 a Obreira e 42 o Macho. Isso, mais ou menos. Isso se aplica às trigonas também? As trigonas é pior ainda. Aí, vamos pensar na remota. Na remota pode ser uns 64 dias para a operária. E bastante mais para uma rainha. E mais 10 dias para uma rainha. Agora, varia. Se é uma Obreira pequena, demora mais... Leve menos tempo. Se for uma Obreira um bocadinho maiorzinha, leva mais dias. O tamanho da célula e o tamanho da cria, também influencia. Quando eu vejo vários ovos aí dentro, isso é problema ou é com uma conversinha e deixa a problema dentro? Quantos ovos? Três. Três? Aí, eu não acho que seja... Eu não acho que seja... Sim. Três ovos... Pode ser ovos da operária, não é? Ou, às vezes, há um ritual em que umas põem ovos tróficos e outras põem ovos férteis. E só comem os ovos tróficos. Então, vão pondo cada vez mais ovos. Eu já cheguei em Mandassaya e já vi uma célula onde eu contei 11 ovos. Pronto. Até os ovos afundavam-se. Eram colocados em cima um dos outros e os de baixo afundavam-se dentro do alimento larval. Claro que no final nasceu um zangon daí. Um macho, não é? Sim, mas a pergunta ali é que é normal, deixa quieto e tudo se resolve. Sim, aí é uma fase. Tá. Aí, elas resolvem e começam a pôr um ovo unitário. Elas têm capacidade de resolver o assunto. E aí, espera. 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 No caso, quando acessa a postura, as operárias começam a devorar as células com o alimento larval. Isso é uma coisa. O ritual de postura não quer dizer que tenha sempre o ovo. Às vezes, o ritual de postura é uma forma dinâmica de corte. A base do ritual de postura é a divulgação de ferro-harmônio a todas as abelhas. Por isso é que há aquela história da obreira vai construir, a rainha vai dar o bafo nela, depois... Portanto, há uma sequência de ferro-harmônios que a rainha liberta para cima da operária. Pronto. E então, o que é que acontece? Está aí, não tem ouro, certo? Mas, às vezes, há confusão na colónia. E a rainha está com indiferença de outro ferro-harmônio de outro, a obreira rainha. E os ovários da rainha deixam de produzir o ovo fértil e começam a produzir o ovo trófico. E aí, vai pondo ovos, parece que tem tudo o ovo, não é? Mas, ao terceiro dia, as operárias abrem-no e devoram tudo, porque aquilo não vai nascer nada de lá. Porque elas, ao terceiro dia, elas detectam se pode haver larva. Se houver larvas, elas reforçam a célula com mais cerume, por isso ficam mais escuras. Outra hipótese, também, é, imagina que é uma postura de macho. E na colónia não comporta agora mais machos. Aí, elas sabem detectar o ovo de macho ou de fêmea e devoram o que não serve, os ovos de macho. Então, ficam furos. E outra hipótese, também, é a rainha ser castada quimicamente e não bota ovo nenhum. Então, aí, há o ritual tudo. A rainha faz força para pôr o ovo, mas não sai ovo nenhum. Eu já achei que foi bem assim. Nem uma vez, mas a rainha vai. Ah, isso é normal. Esse fenómeno já me foi posto há muitos anos. Até foi o Ricardo Cantarelli, lá do Nordeste, que me pôs o problema. É que tinha uma colónia normal e, entretanto, as opereias foram embora e deixaram a rainha mãe sozinha. Isso quer dizer que a rainha já não tinha capacidade de fazer coesão de grupo. Então, as opereias foram embora e ela morre de fome. Isso acontece, né? Quando não há ovo, elas então desmacham as células todas e comem tudo, né? Isso acontece em Guaraipo, quando a rainha está... Por isso, em Guaraipo, deve-se olhar sempre o primeiro favo, o segundo e o terceiro, se pudermos. Para ver se os favos de baixo não estão sendo desmontados. Porque uma pessoa olha por cima... Ah, está tudo bem, postura nova, bonito, não sei o quê. Mas o favo de baixo está sendo destruído. Até com o tempo. As abelhas vão morrendo do que velhas e a colónia vai ficando mais fraca. Até que distinque-se. Cafas, eu preciso até tirar a foto, posso estar numa bena para você dar uma olhada. Eu tenho que te perguntar hoje, eu acabei esquecendo. Eu tenho um escutelário lá e já tentei tirar os discos. Os discos da postura da rainha ficavam assim. Ela fazia a postura e depois de um dia, quando eu estava no andar de cima, os de baixo estavam tudo branco, parece que o oído... É, isso é a postura infértil. Mas só que daí eu já cheguei a eliminar essa rainha, arrancar todos os discos, fazer uma outra visão e acontecer a mesma coisa. Não, mas aí... Pode ser alguma bactéria ou se acha... Não, não, é bactéria. É a ilite que está neutralizando quem vai estar a produzir ovos. Então, no caso, a situação eu tenho que eliminar essa rainha de novo e... Não, pode não, não. Deixa estabilizar. E vais dar mais favo. Dou mais o favo de cria. O favo. Para aumentar... Para diluir os feramonas reais da colónia e a rainha começar a botar o ovo fértil de novo. Foi isso que eu fiz a primeira vez. Eu eliminei a rainha ainda e coloquei mais favo. Não, não, mas não elimine a rainha. Colocas mais favo. Para que a rainha volte... Ela está a pôr ovos alimentares. E volte a pôr ovos férteis. Não, 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 não. É uma coisa. Os ovos, nos ovários, pode-se transformar o ovo normal, pode evoluir para o ovo trófico. E o ovo trófico pode evoluir para o ovo normal. Isso só tem a ver com a química da colónia. O normal é as operárias põem ovos tróficos. Mas se a rainha for bloqueada, pode ser que a rainha comece a pôr ovos tróficos e as operárias ovos férteis. É uma inversão de situação, não é? Eu já tentei, na abena, um indivíduo tinha uma rainha bloqueada. Só punha o ovo trófico. Então eu disse, olha, tira essa rainha e dá-lhe favo no ovo. E a rainha estava a pôr ovos inférteis, voltou a pôr ovos férteis. Sim, por causa da mudança da química, do pheromônio. Portanto, agora, eu penso que ainda há um ou outro terceiro tipo de ovo alimentar. Que é um ovo positivo com este, mas sem casca. Então sai em forma de um líquido. Mas aí a gente não... é muito difícil de a gente ver. Aparece uma mancha branca sobre o alimento larvalo. Pode ser o ovo trófico em cima do... Quando a gente nota também umas larvas que estão abertas no disco. São láreas, a larva já está escura, preta. E está ali. Ah, bom. Ela não retira. Sim. Aí o que aconteceu? Elas para eliminar o sexo, que está a mais, fazem no ovo. Elas conseguem detectar um ovo de macho e um ovo de fêmea. Então é isso. Se querem eliminar os machos, abortam as células que têm o ovo de macho. Agora, detectar a caixa de fêmeas, elas só conseguem quando a larva está grande. E está a formar o casulo. Quando está em pré-pulpa, é que a operária que está cá fora sabe o que vai nascer de fêmea daquela célula. Então é nessa fase, quando a larva está grande, que os operários desoperculam e mordem a larva. Geralmente mordem ao pé da cabeça. E na mordida, na mordida fica um golpe, né? E daí entra um fungo e ficam pretas. Então isso aí não é caso, não é uma bactéria, uma doença? É uma bactéria, mas que entrou para a mordida. A própria abelha, sim. E no caso não é caso de colocar, tem gente que fala assim, quando eu comecei a mexer com a abelha, tem gente que fala que joga a terra na micina. Não, não é possível, não. Não existe? Não. Não é as enfermidades da ápia, não. Não tem nada a ver com isso. É mesmo, até às vezes agarram na larva e jogam fora. Aí quando a gente vê no chão uma larva grande, vai ver com a lupa e vem ver duas pintinhas no pé da cabeça da larva. Aí foi a dentada, né? Porque elas podem tirar a larva sem a matar. Agora, elas morderam de propósito. Aí era uma larva de rainha, que elas não queriam. Ou era uma larva de uma intercasta. Ou qualquer coisa dessas. Machos não, machos matam em ovo. Por isso, quando eu vejo nas fotos, para analisar as fotos, quando há falhas, eu tento perceber se foi um ovo que foi eliminado, se tinha ovo ou não, nessa fase. E quando há falhas, não cria mais madura, aí começa a pensar em intercastas ou machos a mais que não queriam dizer alguma coisa, ou rainhas que estão iluminando. Uma outra coisa da Rápido da Lívia, eu tenho uma dúvida também, alguém me disse que não sei se é verdadeiro. Quando nasce o macho, quando nasce o zangão, o zangão é operário. Seria porque quando ela desce, ela tem que comprimir os dores e segrega o líquido, vem febre? Não. E o outro desce folgado e nasce macho. Não, o problema é que é voluntário. O zangão fica guardado na espermateca. E na espermateca tem um duto, um canal, que liga no ovo e duto, onde passa o ovo. O zangão está todo guardado na espermateca. A rainha, voluntariamente ou não, abre ou fecha o duto. Então, quando a zangão quer um ovo fecundado, abre o duto, o zangão entra em contato com o ovo que está a passar. O excesso do zangão, que não é preciso, volta outra vez para a espermateca e o ovo sai fecundado. Se a zangão quer pôr um ovo de macho, fecha o duto, não passa zangão nenhum e o ovo passa sem ser fecundado. Mas, mas porquê? Porque não é o tamanho, porque a rainha também pode pôr ovo de zangão em sela mais pequena. Por isso, então, é voluntária da própria rainha, a vontade. Portanto, já viram que há uma grande dinâmica dos ovos, não é? A alimentação da rainha é ovos tróficos, quando há possibilidade disso, mel, polen e sucos mandibuários. Não geléia real, que não existe. Agora, em certas alturas, as operárias podem pôr ovos tróficos. Então, a rainha alimenta-se de ovos tróficos, até desenvolve a fisioclastia muito rápido e a postura é muito rápida. Mas, por exemplo, o esfero-hormônio mandibular da colónia está muito alto, as operárias não podem pôr ovos nenhum, ficam castradas, os ovários deixam de funcionar. Então, nessa altura, a rainha não pode comer o ovo trófico, mas tem que comer alimento larval. Agora, no início, por exemplo, em Milipona, quando escolhe uma rainha, forma-se umas células, parece que elas se criam, uma aqui, outra lá, não é assim? Essas são alimentadores reais. O que vai postar lá dentro é uma espécie de mel com um pouquinho de polen. Se fizeram uma postura de um ovo ali, esse ovo afoga-se logo. Não tem consistência para suster o ovo, não é? Acontece, geralmente, essas células podem ficar cheias de alimento e opercoadas no início, mas depois, passados uns dias, são abertas e são eliminadas. Agora, uma mesma coisa, como é que é o sexo disto? Eu, como estudo formigas, e as formigas é a mesma coisa, é o mesmo esquema, o que é que faz com que não nasçam novas rainhas num formigueiro? É a rainha-mãe. Então, é o cheiro da rainha. Da rainha-mãe. O ferramônio da rainha. Então, nos Miliponites tem que ser uma coisa. Então, isso é na ápice, é uma alimentação melhorada. Então, o que é que acontece? Uma larva que não receba o ferramônio de uma rainha, o ferramônio real, transforma-se ela em rainha. Mas, se receber o ferramônio de uma rainha, não pode transformar-la em rainha. É isso, é igual a... Olha, até no cupim, imagina, temos uma rainha de cupim, matamos a rainha. O cheiro dessa rainha deixa de circular na colónia. Então, as formas que estão em crescimento, transformam-se elas em rainha. Porquê? Porque não tem o cheiro da rainha para travar o desenvolvimento, não é? A mesma coisa na formiga. Se tiver uma... Se matar a rainha da formiga e tiver ovos de fêmea lá, vão nascer rainhas de asa lá. Porque não está o cheiro da rainha para desativar as larvas. A rainha pode ser secundada dentro do formigueiro ou está ou está ou está ou está ou está? Pode, descendo dentro do formigueiro. Pode? Pode. Outra coisa, então... O que é que eu... Penso que seja a diferenciação dos sexos em muconídeos? Quando a rainha está na... Naquela fase de encher a célula... Manda a encher a célula... A célula fica cheia de comida, não é? Aí vem a rainha e mete a cabeça dentro. Quando ela mete a cabeça dentro, ela deita o bafo lá dentro. Esse bafo é o férmone mandibular real que é muito... Reage muito, é muito violento. E reage com a superfície do alimento. Ao botar o ovo... O ovo fica em contato com essa... Essa superfície... Que foi alterada quimicamente. Então aí... Esse ovo já não pode ativar os genes de rainha. E nasce uma obreira. É como se fosse um bloqueio. Um bloqueio. Porque dentro do ovo de fêmea... Então há os genes todos. Está o genes de operária. Está o genes de rainha. E está o genes de machos. Que é o ovo fecundado. Tem lá tudo. Então tem que haver umas coisas que bloqueiam... Ou não bloqueiam. Se... É muito bom. Quando há um ritual... E que há uma operária rainha... À frente da rainha... E a rainha... Quer afastar... Essa... Dá o bafo fora. Está a célula da cria aqui... Mas ela dá o bafo para a frente. Se dá o bafo para a frente... Não caiu nada da célula. Então... O ovo que vai nascer dessa célula... Que não tem o bafo da rainha... Transforma-se em rainha. Então por isso... Em colónias muito fracas de mandaçaia... Não vai nascer uma rainha para a amostra. Mas quando a colónia começa a ficar média... Começam a aparecer as operárias rainhas. Que vão fazer frente à rainha. Então ela tem que começar a pôr o bafo para fora... E então começam a nascer... Várias rainhas virgens. Então aqui não é o caso da rapos virgens. Não, não. É completamente diferente. Do lado de fora... Do lado de fora... Do lado de fora da fábrica... Ela põe a rainha... Assim... E então... O que é que acontece... Numa colónia muito forte de mandaçaia... Já não vai nascer rainha nenhuma... Porque... Qualquer obreira vai pôr o bafo dela também lá dentro. Como as obreiras rainhas também produzem o feromona mandibular... Então aí... Não há chance de uma célula ficar sem o feromona mandibular. Agora... Então nascem só obreiras... E zangos. Hum? Com olhos muito, muito, muito fortes... Quase não nasce rainha. Agora... Como é que surgiu a teoria do QR? Daquelas dos 25%. É muito simples. Se vocês dividirem sempre a colmeia... Não tenham uma colmeia forte... Tenham uma colmeia... Mantenham a colmeia média. Ora... Quando a colmeia média... Dá ou estão os tais 25% de rainha... De a nascer. Porque vocês estão a dividir. Por exemplo... Em Jandeira... Já as coisas não são assim. As rainhas só surgem ao desiburnar a colónia. Hum? Pronto... Há uma seca, não é? Elas estão hibernando. Hum? 42 dias antes de começar a chover... Elas percebem isso... Não sei como... Mas elas percebem-se isso... E a rainha começa a botar ovo... Antes de chover... E haver flores. Hum? Previsão do tempo... Batuta essa. Hum? É uma previsão do tempo. É... Uma coisa... Mas... Não sei como é que ela faz... Mas faz isso, não é? Para que comecem a nascer abelhas... Quando... A furada está no máximo. Que é para apanharem... As flores todas, não é? Sim. Então ela vai investir... A reserva que tem... Na cria. Só que ela não desiberna... Todas as abelhas ao mesmo tempo. Desibernam por grupos. Hum? Então... O primeiro grupo... São obreiras rainhas... São obreiras rainhas... Que acordam... Fazem a frente à rainha... A rainha deita o bafo... Para elas... E deixá-las vão nascer as rainhas... As primeiras. Entretanto... Essas obreiras rainhas... Saem para fundar um enxame... Hum? E as outras abelhas... Começam a despertar... A despertar em grupos... Não é? Mas a gente está... A formar-se com uma filha... No outro lugar... A primeira das abelhas a nascer... São rainhas... A rainha vai... Vai uma para o outro lado... Sim... Uma coisa que eu notei... Muito interessante... Um dia uma pessoa chegou para mim... E falou... Tira para mim o enxame de Jatay... Que está no relógio de luz... Sim... Eu falei... Bom... Deixa ele lá ver primeiro... Se já tem rainha... Cheguei a abrir... E com um palito grande... Eu fui abrindo um orifício assim... Até chegar na linha... Mas no eu fazer isso... Até chegar lá... Eu achei... Seis rainhas mortas... Grudadas por ser... Ah... Elas mataram... Mataram e... Fularam nessa... Grudadas... Em 16... Sim... E outra vez... A Matelo Arapuá... Abrir tinha 22 rainhas... 23 com a mãe... Sim... Mas fisogásticas ou... Ou virgens? Virgens... Ah... É normal isso... Esse capotrigona também... Temos... Várias rainhas virgens... Sempre na colónia... Só que são desativadas... Se ela ficar ativada... É... É morta logo... Não é? Então o que é que... A agenda ira... Começa... Quando começam os 42 dias... Começa a ver... A flores... Aparecer... Está... Com a meia-mãe... E com a meia-filha... Em condições de... Fazer o estoque... Maior de... Comida... Hum... E foi assim que... Forma... Não é como a mandaçaia... A mandaçaia... Só quando a 40 à média... É que forma o rainha... Hum... Agora isso varia de espécie para espécie... Hum? Música... 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 Mulher... Música... Música... Legenda Adriana Zanotto